Ah, quando é fácil ceder, vencer o inimigo invencível, negar quando a regra é vender. Foi uma pequena homenagem a essa grandiosa figura, essa grandiosa mulher, que tem enfrentado tão bem a vida, com garra, com determinação, com arte, com alegria e com entusiasmo. E que tem inspirado muitos jovens, tem inspirado muito o povo brasileiro. Então, como parte da nossa história não é conhecida e muitas vezes não é reconhecida, eu acho que essa singela homenagem, atendendo a uma solicitação do Partido Comunista do Brasil, em meu nome aqui na casa, acredito que foi uma homenagem maravilhosa, onde se falou da sua história, da sua vida, da sua resistência e de sua vida atual, continuando pintando a luta e a força da mulher e a garra do povo brasileiro. Parabéns, Tereza Cocha Rego. Sobre Tereza, eu aprendi que Tereza, ela é vermelha como uma lava incandescente, que é rocha em transformação, porque Tereza é uma mulher em transformação, sempre. Tereza, aos 90 anos de idade, ela não se acomoda, não se conforma, não se enquadra naquilo que o tempo tenta limpor. Como ela não foi uma jovem que não se enquadrou naquilo que tentaram limpor, nenhum casamento aquietou, nenhum casamento a conformou, a colocou em um quadrado, nada, em nenhuma circunstância, nada que a vida tentou enquadrá-la, tentou rotulá-la, ela se acomodou, ela era muito maior do que isso. Tereza, uma das múltiplas Terezas, porque houveram nessa trajetória várias Terezas, da clandestinidade à consagração. Tereza é multifacetada, mulher de múltiplos talentos, dentre os quais se sobressai, com absoluta limpidez e proeminência, a sua pintura. Uma pintura que nada deve aos grandes centros pictóricos do mundo, mas que é centrada numa pernambucanidade enraizada. Tereza pinta os feitos políticos, os feitos heróicos, os feitos da imaginação, da assombração, enfim, ela retrata a alma pernambucana como poucas pessoas o fizeram na vida. Por isso a ela, todas as loas, todas as alvísceras e todos os bravos. Essa mulher é talentosa, Tereza é uma dama do mundo, não é? A Tereza de Recife, de Olinda, a Tereza de São Paulo, da USP, a Tereza do Chile, Tereza é Tereza, é Joana, é Laura, Tereza da França, Tereza de Paris, Tereza da Sorbonne, Tereza, essa mulher é universal, com seu talento, sua arte, seus quadros, tem sim ela uma forte preferência pelo vermelho, gosta de pintar uns sapatos, sem os pés no sapato, só o pazinho do sapato lá, gosta de pintar umas cortinas, então, Tereza, para você, um grande abraço, eu tenho por você um carinho muito especial, não é? E lembro com muita saudade daquelas tardes, onde a gente falava muito da vida ali, ali no prefeito Brunelinho. Eu tive a honra de trabalhar com Tereza na Prefeitura de Olinda, e de dividir com ela o mesmo partido, e, portanto, os mesmos desejos de um amanhã mais justo e fraterno, e tenho a honra de manter com ela não apenas uma relação institucional, mas, sobretudo, de afeto. Por mim, falar de Tereza é falar do mundo todo de beleza e luta. Como vice-governadora, eu quero dizer aqui que você orgulha muito o nosso Estado. Como presidente nacional do PCdoB, eu digo que você nos inspira a seguir em frente. Como mulher, eu digo que você é um exemplo de liberdade. Soube que você, do alto dos seus 90 anos, está pintando um novo quadro, no qual a mulher está dando a luz. Nada mais simbólico. Que nesse momento de retrocessos, de ataque à democracia, aos nossos direitos, ao conhecimento e à nossa cultura, a arte, os saberes e fazeres do nosso povo, nos ajudem a parir no novo tempo. Duas palavras. A ousadia e a ruptura. Eu disse, eu, por Tereza, bastaria dizer, Tereza gosta de ir. E nada mais. Você percebeu que Tereza está mais bonita? Eu disse, é tipo você, Tereza. Nós todos aprendemos com você. E vamos seguir aprendendo sempre. Vou dar um beijo, posso? Minha bisavó, Tereza Costa Rego, é uma mulher fantástica. Eu tenho muito orgulho dela ser minha bisavó. Adoro ela. Olá, meu nome é Nina Fernandes, eu sou Vic Viace. Eu adorei hoje, acho que foi uma grande homenagem à Tereza Costa Rego. Eu me senti feliz, eu fiquei feliz e animada. Ela é minha bisavó e ela é muito importante para mim. Ela é minha bisavó e ela é minha bisavó. É o trabalho. E cada pessoa dá o que tem. Eu dou a vocês a minha cultura, que é a minha arte, que sou eu. Eu já estou obrigada por todas as coisas. Eu já chorei, estou de óculos, porque estou aqui para deixar de chorar. Eu estou muito emocionada. Eu nunca esperei. Essa é a vitória. Eu deixo cada dia. Obrigada, obrigada, obrigada. Eu fiquei muito emocionada. Eu acho que foi muito demais. Mas eu faço a digestão. Não sobe na minha cabeça, não. Eu sou uma pessoa bem feijão com arroz. Eu sou uma mulher muito nordestina. Esse chão, não importa saber se é terrível demais. Quantas guerras terei que vencer, um pouco de paz.